Franklin, eu conheci Franklin há um tempo atrás, ainda fazia outros projetos. Estávamos juntos no marketing multinível, ele sempre teve essa habilidade e sempre me encantou. E agora poder participar e assistir os seus vídeos, acompanhar seu canal pelo YouTube, pra mim é de uma importância muito grande. Eu quero dizer aqui que o que mais me impactou nesse tempo, ele tá numa jornada aí de 30 vídeos, foi um vídeo que ele falava de uma sacada no WhatsApp. E aquilo me chamou muita atenção. Daquele dia em diante, eu comecei a olhar o trabalho com mais clareza, com mais paixão, com mais amor, e vi que, rapaz, ainda tem um mundo, um universo a ser conquistado através dos olhos de Franklin, que ele é como uma águia, enxerga o negócio um pouco à distância. Então eu sou, a partir de hoje, esse fã aqui, que fica aqui, que dá testemunho, que fala, mas também que acompanha. E quero contribuir com esse canal. Espero que sirva pra enriquecer mais ainda essa plataforma que ele tá alimentando diariamente. Como uma amizade, a gente alimenta dia a dia. E é bom passar por aqui, fazer parte, dizer assim, rapaz, somos amigos em qualquer projeto, em qualquer coisa. Estamos juntos. Obrigado. Obrigado. Obrigado.